Se uma gaivota viesse Trazer-me o céu de Lisboa No desenho que fizesse Nesse céu onde olhar É uma raza que não voa Que desmorei sem cair no mar Que perfeito coração No meu peito matrilha Meu amor Fosse quem sou o primeiro A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar se amassasse Que perfeito coração No meu peito matrilha Meu amor Me dança Sem na despedida O teu olhar O teu olhar Derradeiro Esse olhar Que era só teu Amor Amor Que foste o primeiro Que perfeito Que perfeito coração Morreria Amor 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 Nessa mão Nessa mão Nessa mão de perfeito Bateu O meu coração Amor